A idade passa no ferreio, várias vezes bate como mexeu. Estamos de volta a terceiro bloco do Antenados da Geral, estamos falando um pouco sobre o papel atual da igreja, como ela deve se posicionar para ser mais relevante no seu discurso, naquilo que fala. No início nós falamos de como deve se posicionar, como deve ser a mensagem, de mudar o indivíduo, e não de cima por baixo, mas de baixo por cima. Mas olha que uma coisa interessante, é que às vezes, olha, e aí eu estou falando de sem ter mudança de conteúdo, mas muitas igrejas, de fato, tentam se contextualizar para alcançar as pessoas com uma mensagem mais perceptível, mantendo o mesmo conteúdo. Tem uma pesquisa aí, uma pesquisa nova, que confirmou que as impressões de muitos líderes evangélicos, enfim, que a impressão que muitos líderes já tinham, eventos organizados por igrejas atraem muito mais pessoas do que os cultos em si. O estudo realizado pela empresa Eventbrite concluiu que as chances de um convidado aceitar ir no evento da igreja é muito maior do que o convite a ser feito para ir num culto comum, de acordo com informações do Religion News, serviço de notícias religiosas. A motivação para a pesquisa da empresa de eventos surgiu depois de um outro estudo, que demonstrou que os eventos organizados pelas igrejas haviam tido um aumento de 50% entre 2013 e 2014. Em seu levantamento, a empresa entrevistou mais de mil pessoas para aferir o impacto dos eventos em sua rotina e na sua fé. Ele descobriu que as celebrações especiais servem para atrair pessoas de fora e a estimular membros de dentro da congregação. Ainda, segundo o relatório, as pessoas reforçam também os laços de aizade durante os eventos. 74% dos entrevistados disseram que se sentem mais próximos dos outros membros da comunidade da fé durante eventos especiais do que no culto. E 70% acreditam que eventos permitem com que eles se conheçam pessoas novas e compartilhem melhor a sua crença do que o culto. Ou seja, no Brasil, a gente tem visto isso bastante, eventos crescendo. Eu, André, acho válido, dependendo, claro, da formatação de como aquilo vai se dar. Mas também eu fico triste em entender que, se eu convidar aqui para o culto, quem não é crente, a pessoa, hum, não quero, não vou. Não, mas vai ser uma música, porque a música é gospel, está muito em volta também. Vai ser legal, não vai ter pregação. Ah, então eu vou. Parece que existe uma aversão, de fato, muito grande com o culto ou com a pregação da mensagem, por isso, eventos. É benéfico, mas qual é também o perigo disso, de entrar nessa de, olha, só vem convidado se for evento. A gente começa a ter muita oba-oba. Você vai criar uma geração de oba-oba, né? De oba-oba. O evangelho, ele não tem, ele não cabe muita coisa. O evangelho é a coisa mais simples que tem. E é quer ou não quer. É inadmissível você chamar alguém, por exemplo, para um evento, que seja um jantar, alguma coisa, e atravessar um Jesus goela abaixo da pessoa, como se fosse uma ratoeira. Surpresa! Vamos olhar para a Bíblia. Abre a Bíblia. Sabe como é que você prega o evangelho para o rico, para o milionário? Paulo diz assim, diga aos ricos, manda aos ricos deste mundo, que não coloquem a sua esperança na incerteza das riquezas, que repartam de boa mente e que sejam comunicáveis. Sabe como é que você prega o evangelho para o rico, milionário? Seu milionário, seu empresário? Se você aceitar Jesus, você vai para o céu. Se não, você vai para o inferno com toda a tua riqueza. Ponto. Não tem que fazer lé, lé, lé. O evento, ele é descompromissado. O culto, não. Culto sem contrição é uma reunião qualquer. No culto você invoca. Culto você não assiste. Culto você oferece. Uma reunião, um evento, ele pode ser qualquer um. Aí trazem um Jesus com ela abaixo. É necessário que a pessoa queira o evangelho, ela queira Jesus. Então o evento, ele é razoável. Sou contra? Não. Pastor César é contra o evento? Não. Agora, o evento, ele não substitui o culto, à medida que o culto tem contrição. O evento, não. O evento pode ter uma mesa, um monte de mesa. Quer ver uma coisa? Eu detesto fazer casamento. E quanto você acha que eu já fiz em 35 anos, pastor? Um monte. Não me chama para fazer casamento em casa de festa. Fica todo mundo sentado em volta da mesa, tomando Coca-Cola e o pastor falando igual um bobo lá na frente, para ninguém. Olha, casamento tem que ser feito dentro do templo, se quiser me chamar. E depois, então, faz a festa lá fora. Olha a diferença do culto e do evento, está aí. Você fazer um casamento dentro do templo, está todo mundo ali, pelo menos em tese, reverenciando aquele local. Quando você vai fazer um casamento na casa de festa, de show, a pessoa está falando, todo mundo batendo papo, tomar Coca-Cola. Olha, a diferença é do culto. Então, eu não sou contra o evento. Agora, querer formar uma geração de pessoas que preferem o evento, é porque é pessoas que até aceitam o compromisso, mas não querem o comprometimento. Depende do evento, né? Eu estou lendo o livro de Aline, de um pastor presbiteriano, que fala das seladas da liderança. Ele fala das questões dos pequenos grupos, celular ou grupo no lar, porque as pessoas realmente têm ficado contra aí nas igrejas. É mais fácil convidar em casa e fazer uma conversa e ter a palavra de Deus. Não no estereótipo da ratoeira, mas uma conversa saudável que não sobrecarregue. E a igreja seria por consequência natural. Agora, a questão do evento, além de gerar uma geração alienada, o evento, pelo menos no Brasil, não está mudando em nada os eventos que a gente chama de secular. A única diferença que tem é que, por enquanto, não tem bebida. Porque é a mesma farra, é a mesma pegação, é a mesma zona. Literalmente, eu estou falando dos eventos extremos. Eu estou falando dos grandes, big eventos gospel. Porque, literalmente, se você for ver, qual é a diferença? Você não vê a diferença, você não tem palavra. Na verdade, qual é a palavra de Jesus? Nenhuma. Tem um ritmo, que é para descansar o pessoal, mas no ritmo falam lá de tal de Jesus. É só isso. Não estou desdenhando a questão dos louvores, da adoração. E o nome de Jesus não pode ser colocado como produto vendável. Exato, não é produto de negócio. É como produto para transformar a vida da pessoa. Então, o evento é para movimentar um monte de alienados. Agora, se é um camarada que tem compromisso com a igreja, se é um camarada que já é um cristão, tem eventos que têm realmente seu diferencial. Porque o cristão, a gente já debateu sobre isso aqui, sobre a questão do lazer do cristão. Aí é outra história. Já na camassa. E eu não levantei isso, nem para falar mal da igreja que faz evento. Me fica, pelos dados que foram levantados, triste, porque ali não está falando da igreja, está falando dos membros. Se os membros se falam, eu prefiro, eu me sinto mais à vontade e mais próximo de um outro membro durante o evento do que um culto. Se fizer um culto na tua igreja, culto regular na sua igreja, e um medalhão desse do evangélico, fizer um evento na praça pública, perto da sua igreja, vai para onde, pessoal? O membro da sua igreja. Então, isso significa o quê? Preferência pela coisa não séria. Pelo oba-oba. Como se isso fosse, diante de Deus, ele fosse justificar isso. Por isso é que diz a Bíblia que vai haver muita surpresa. Porque nem todo que diz Senhor, Senhor, é dará o reino de Deus. Entendeu? Por causa dessas coisas. Então, é só você. O coitado do pastor que tiver a desdita de fazer um culto num dia, que um determinado artista famoso, gospel, fizer uma festa na pé da igreja dele. Não vai ninguém para a igreja dele. Os próprios membros. Nós estamos falando do ímpio, que não quer vir para a igreja, porque prefere o evento. E os crentes que preferem o evento do que a igreja? Como é que faz? Quando é evento gospel, ainda vai. Vamos daqui no Rio pegar um pouquinho mais. Quero ver fazer um culto num dia de jogo de Copa do Mundo, gente. Mesmo no dia do 7 a 1? Mesmo assim. Mudou o horário. É, o pessoal mudou o horário do culto. Porque exatamente é isso. Os que estão fazendo da igreja, eu sou um pastor novo, mas o que estão fazendo da igreja é entretenimento, gospel. E igreja não é isso, né? O que eu penso disso aí, André, eu acho que eu vou muito com o Paulo nesse negócio. Eu acho que... Paulo fala o seguinte, prega, insista, quer seja oportuno, quer não. E fala, olha, há tempo, fora de tempo, em qualquer hora você tem que pregar. Então, eu prego em sepultamento, eu prego em festa, eu prego em evento, eu prego em churrasco de ímpio, eu prego em churrasco de crente, eu prego em evento lotado, em evento pequeno, eu prego na minha igreja todo domingo, toda quarta, todo dia. Eu prego onde tiver que pregar. Então, eu acho que o que valida um evento é a pregação genuína do Evangelho. Onde o Evangelho é pregado e a pregação de Cristo está no centro, eu acho que o evento é válido. Então, eu sou a favor de qualquer tipo de evento que tenha. Eu não tenho essa crise, pastor. Por exemplo, se no domingo um cara, referência, for pregar o Evangelho, ele vai tocar músicas, ele vai cantar, o pessoal vai dançar. Ele vai pregar, os membros da minha igreja forem, eu prego para os quatro que ficarem, domingo que vem eles estão lá de volta, eles pregaram, foram abençoados de lá. Se for fanfarra, não. Agora, se for um evento abençoado, eu estou com eles, não tem problema nenhum, pode ir lá. Eu não sou tão fechado na coisa do culto dominical, tem que ser, sabe? Não, acho que tem que cultuar Deus, tem que ser pastoreado de perto, tem que amar Jesus, tem que andar comigo, eu tenho que conhecer minha ovelha, certo? Mas se eu conheço, se eu sei que é um jovem que vive o Evangelho, que quer o Evangelho... Gente, eu quase não tenho caso nenhum de escândalo entre os meus jovens, entre a minha galera, a galera cresceu numa maturidade absurda espiritual. A ética não é pregada a fórceps para eles, mas eles são extremamente éticos. Eles estão na faculdade dialogando com o pensamento ultramoderno, é mais pós-modernidade, é elevado ao extremo. Estão dialogando com todo mundo, estão abençoando os ambientes, levam as pessoas e evangelizam. Eles evangelizam dentro das escolas públicas, eles evangelizam fora. Cara, e eu estou vivendo essa experiência extraordinária, que é fruto puro da graça de Deus, não é mérito nenhum nosso, mas é pela leveza do Evangelho. Porque eu acredito que o que transforma o crente, faz ele um crente transformador da sociedade, não é, tem que ser assim crente, não, é a pregação expositiva do Evangelho da Cruz de Cristo. Tem um texto que para mim é o texto da minha vida, 1 Coríntios capítulo 1, 18, porque a palavra da cruz é loucura para quem se perde, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Então a palavra da cruz é o poder de Deus. Se eu prego a palavra da cruz, e as pessoas absorvem a palavra da cruz, elas vivem isso. E isso é transformador. Então eu confio quando acontece certo tipo de mudanças aí no calendário da minha igreja. Nós temos hoje, eu não discuto, eu acho que o pastor tem razão, só que não é questão de crise não, eu também não tenho crise, só digo o seguinte, hoje nós estamos vivenciando um momento de instituições para eclesiásticas fortes e igrejas fracas. Exatamente por causa disso. Eu também faço essa leitura. Entendeu? Então nós temos que tomar cuidado, porque se daqui a pouco não há necessidade de nós construirmos templos e investimos tanto nisso, basta irmos para as praças públicas, fazemos os eventos. Se você quer uma corrida de cavalo, você vai no hipódromo. Se você quer um jogo, você vai no estádio do Maracanã. Se você quer uma corrida de carro, vai no autódromo. Mas se você quer o evangelho, o católico ele leva uma vantagem sobre nós. A título da multiforme sabedoria de Deus, você hoje chega numa cidade pequena, o que é uma cidade pequena? Ela tem um cemitério, uma escola, uma delegacia, um hospital, uma igreja católica e cinquenta igrejas evangélicas. Cinquenta. É, é, é. Visto que não tem uma assembleia. Agora, pois é, olha, garagem, igreja, laje, igreja, varanda, igreja, quintal, igreja, tudo, igreja. Não pode dizer que ele não se contextualizou nesse sentido, né? Isso seria multiforme sabedoria de Deus ou incapacidade de sermos organizados? Vamos para o rápido break, vamos para o rápido break, daqui a pouco a gente volta. Por mais que a gente possa levantar e apontar erros da igreja evangélica institucional, se a gente for comparar, talvez, com o leque de religiões ou de instituições religiosas, nós podemos dizer, estamos errando menos do que os outros. Nós temos várias religiões tentando entender por que a igreja evangélica, o evangelho tem crescido tanto no Brasil. Eu acho um pouco dessa multiforme. Porque para a gente, a esquina é uma esborracharia, ou é borracharia de manhã à noite, a igreja, a gente não tem tanta crise com essas coisas de onde, como, e talvez, sacerdócio universal para todos. Isso é muito bonito e eu vejo. Isso é uma maneira boa, é por aí que se começa, e talvez ela esteja contextualizada nesse sentido. Como falou, eu me lembro quando veio o Bergog, o Papa, e ele falou um pouco sobre a igreja evangélica e a igreja católica, a perda de fiéis e o crescimento da igreja evangélica. Ele usou uma palavra chamada cercania, né? Fala, nós somos muito centrais e esperamos que as pessoas venham. A igreja evangélica, quando eles vão onde estão e fazem igrejas, como você falou, onde tem uma igreja católica tem 30 evangélicas de qualquer jeito, mas tem. É ruim? É bom? Mas está lá. Tem uma presença. É interessante isso? Vamos falar no último bloco, fechar o nosso debate. Vamos para o rápido break, não sai daí. O antenado volta já já.